Hora do recado do telespectador no WhatsApp 991 11 14 43 Boa tarde, Nico! Hoje é dia do repórter E quero parabenizar todos os repórteres do Balanço Geral neste dia Que Deus abençoe cada um de vocês Dia 16 de fevereiro, dia do repórter Falabéns pelo seu dia Homenagem especial a esse menino Que é gente boa, né? É... Como é que é o nome dele mesmo? Miguel... Miguel Duarte? Não, outro é Ivan Duarte Miguel Brás Não, porque ela mandou falando assim Vai lá que nós vamos homenagear o Brás Miguel Não, o nome dele é Miguel Brás Um beijo pra ele! Próxima! Boa tarde, Nicomédias! Ah, é o tudo mais grande do que? Não há nada melhor na hora do almoço Que está ligadinho no Balanço Geral A melhor programação do Leste de Minas Parabéns a todos vocês, repórteres Show de bola! Na hora do almoço, aí, Lamonier Não interessa qual é o modelo da televisão E qual é o modelo do celular Está no sinalzão da TV Leste Cortando na alta! Valeu, Aelto! Próxima! Boa tarde, Nico! Aqui é da cidade Freigaspar, Minas Gerais Sol está muito quente aqui Vá, é o Marinho! É, menina, aqui também está, viu? É, mas tem uma sombrinha aqui nas casas, hein? Hã? Ué, o que é que você vai assar uma costela pra nós aí? Não, costela assa no sol Mas eu vou comer na sombra, Lamonier Ué, vou ficar no sol com a minha costela? Que conversa é essa? Próxima! Oi, Nico! Boa tarde, parabéns pelo dia do repórter Pra todos vocês que fazem um trabalho maravilhoso Deus abençoe você e toda a sua equipe Manda um abraço pro pessoal do Instituto Nosso Lado, Turma Lina Um beijo na turma do Instituto Nosso Lado, Turma Lina E também na turma lá do Era Nova É, nós já estivemos lá fazendo um... Como chamou o evento? É... Não sei o quê Ressoar É, vamos lá, pizemos lá Brincadeiras Tá abraçada a turma aí do Instituto Nosso Lado, Turma Lina Um beijo pra vocês aí, Neuza Pessoal que faz um trabalho fantástico no bairro Turma Lina A Sandra e sua equipe Sou a Neuza do Campanário A Neuza tá no Campanário E a Sandra e a equipe tá lá no Turma Lina Um beijo pra turma do Turma Lina Ô povo que me ama, viu rapaz Eu vou no Turma Lina diretaço Tem amigos lá, viu, Lamonier E muitos Aí eles falam Vem cá, rapaz Toma um café comigo Comi um churrasquinho um dia lá É E água de coco O rapaz falou que não combinava churrasquinho com água de coco, não Eu não sabia, não Hã? Ah, mas foi eu que comprei, ué É, eu posso tomar Muito bem Lamonier falou, tá falado Ela é juiz Oi, Nico Boa tarde, tudo bem? Sou a Elma de Timóteo Manda um abraço pra minha princesinha Amanda Ela é muito esforçada nos estudos Coloca o celular pra despertar Seis e trinta Todos os dias pra estudar Por conta própria Sendo que ela estuda à tarde Estuda à tarde, ó Tem gente, jarão Que fica no celular Só pra mandar mensagem O dia todo O tempo todo Só pra ficar no celular Ela não Opa, o celular tem um despertador Seis e trinta Amanda Vou estudar Chega, eu tomo um banho 11 horas Fico na frente da TV Assistindo o Bailão Geral Até na hora de ir pra escola Aí, ó Essa menina aí, ó É esforçada, Amanda Aí, isso me deixa Extremamente orgulhosa Da filha que tenho Que Deus abençoe a vida dela E que Deus te abençoe também Um beijo, Elma Viva a sua filha, viu Amanda Que ela continue assim Boa tarde, Nico Aqui é a Sueli de Goiães Oi, Sueli Tudo bem? Um abraço pra você, meu amigo Melhor jornalista The best Obrigado, viu, filha Pelo carinho Oi, Nico Boa tarde Seu problema é mil Aprendi a falar mil Ontem na linguagem dos Surdo, mudo, Lamoni? Mas eu esqueci Acho que é assim, ó Hã? Não, aqui é um, rapaz Aí faz cem, é mil Aí, depois eu vou Notar mil Aprendi Eu vou falar aqui, filho Tô estudando Libras É Manda um abraço Pra toda a minha família Eu, Rosimeiro E minha amiga Eliane Estamos aqui Vendo vocês Estamos trabalhando Rosimeiro Aí, ó Um beijo pra vocês Inclusive, eu aprendi, Jarão Eu falo até de relacionamentos Deixei falar onde você mora Aqui, ó Moro Em GV Relacionamento Falar assim, ó Por exemplo, Lamoniê, ó É enrolado É enrolado É É enrolado É enrolado É enrolado